A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. 30 pessoas entre tapenses e turistas que estavam no Pontal Tapes Hotel inauguraram uma nova alternativa na economia do município no sábado 4 de fevereiro com a primeira trilha de turismo rural no Butiazal de Tapes. Dois grupos percorreram a pé diferentes áreas do Butiazal de Tapes com mais de 800 hectares de área. Conhecer um pequeno trajeto do Butiazal é a realização de um sonho. É o que explica a guia da expedição e uma das idealizadoras do projeto, Fernanda Tres Castro. É um sonho que está se realizando e o pessoal que está aqui, a grande maioria é de fora do município. O pessoal que tinha curiosidade de conhecer o Butiazal pelas propagandas que têm se feito na televisão. Foi eu e o meu colega, o Eliezer. A gente veio trabalhando todos os anos de faculdade, trabalhando com o Butiazal, com esse Butiazal. E não tem como chegar aqui e cada vez que a gente vem aqui a gente fica maravilhado com esse Butiazal. Cresceu o nosso município esse lado turístico que as pessoas não conhecem essa coisa linda que é o Butiazal. Então, a gente, na faculdade, a gente já imaginava isso com as disciplinas que a gente teve. A gente sempre olhou por esse lado, assim, do crescimento turístico mesmo dessa região. Além de percorrer a área e conhecer um ambiente inexplorado, os grupos puderam aproveitar os frutos colhidos direto do pé em plena época de amadurecimento. É a primeira vez que eu caminho na trilha do Butiazal. Tô achando uma experiência bem bacana. Tá bem conservado essa vegetação. Me sinto parte desse lugar, integrado a essa natureza. E acho que nós estamos numa transição aqui de Mata Atlântica e Pampa, né? Esse clima, essa biodiversidade que existe aqui, me alegra bastante. Eu fico muito feliz por poder encontrar ainda esses lugares bem vivos, né? Olha, eu tô achando muito interessante. Não conhecia, não sou daqui da cidade. E é bacana conhecer um pouco mais aí sobre a história dos butiazais, assim, e como, do que que a, antigamente a cidade vivia, né? No cultivo do butiá e da palma, né? O sabor do butiá também pode ser sentido em iguarias da culinária local, como em cupcakes, cucas, geleias e um delicioso suco que refrescou a sede de quem participou da aventura. Águas cristalinas, vertentes não pode perder Matamos a sede com ela, no amargo assorcer O turismo rural em Tapes é também uma oportunidade de negócio tecnológico. Para participar das trilhas e conhecer o ambiente, basta acessar a página no Facebook do Butiazal de Tapes. A gente tá no início, né, desse projeto, mas pra entrar em contato com a gente, a gente tem um canal no Facebook, Butiazal de Tapes, turismo rural. Lá tem todos os contatos da gente, e através dali a gente pode passar as informações pra quem quiser vir aqui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto